Eu sou um artista prático, aposentado, como professor, mas vivo trabalhando com escultura, no âmbito da expressão social. Essas esculturas contam a história de cada época, de muitos personagens e de muita atividade também folclórica de campos dos Goitacás. Algumas peças aí são originárias daqui, porque só aqui que tem. Embora falamos sobre o fado da Manachica do Caboio, que foi um fado que surgiu na época ainda da escravidão pelos negros que aqui viviam nos solares e na sua zenda dos barões, que conta essa história. Temos também a capoeira que sempre existiu aqui. Temos a história de José Cândido de Carvalho, autor e poeta do livro O Coronel e o Lobisome. Temos também o Jongo dançado e batido o tambor, onde tem o dançarino e o tamborista. Temos o Rural da Barriga Amarela segurando o sino de ouro que caiu no Rio Paraíba e ele tomava a conta como um guardião. O fazedor de tijolo artesanal, entendeu que era um oleiro e mais a mulher que fazia a telha na perna, chamado de telha feita nas coxas. Temos essas coisas que contam uma história de uma certa época. Então, esse trabalho é resina sobre o barro cru de expressão social. Eu já tenho 65 anos e eu trabalho com vários tipos de arte e com vários tipos de material. Mas eu comecei primeiro com o barro, com o barro em 1970. É lamentável saber que aqui tem um polo de cerâmica industrial, mas não tem nada mais desse tipo de cerâmica aí, entendeu? De expressão social e artesanal. Quando eu era criança, em Campos existia muita ceramista que tinha sua pequena fábrica no seu quintal ou na frente da sua casa. E hoje não tem mais esse tipo de cerâmica. Nem da raça branca e muito menos da raça negra, que tinha muita fabricante de filtro, de talha, de vasos e de muitas outras peças utilitárias do lar.